Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, é a oração e a obediência que move o coração de Deus. Não há por este mundo quem possa explicar o sobrenatural de uma oração. Isso é pra quem tem fé e acredita em Deus, como o pai Abraão. E o profeta Elias, que desafiou Baal e os seus profetas. E tamanha foi a revolução. Fogo do céu desceu e tudo consumou através da sua oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É a oração e a obediência que move o coração de Deus. A oração do crente tem autoridade pra operar milagres, basta somente crer. Josué, ouro, e o sol parou. Pra todo mundo ver, se o Senhor dá permissão a nossa oração. Faz montanhas, se movendo o lugar. Jesus Cristo orou, o pão multiplicou. Mais de cinco mil alimentos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É a oração e a obediência que move o coração de Deus. Crente que não ora e não lê a Bíblia, está sem comunhão. É fácil de cair, jamais vai conseguir. Encontrar uma solução. Não vence o inimigo, problemas e perigos. Causa certa, preocupação. Pra se obter vitória, buscar a palavra. E se consagrar a Deus em oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É a oração e a obediência que move o coração de Deus. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Pastor. 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 Cantor, Deus levanta, adorador, Deus procura, os olhos de Deus, procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores, Ele procura quem adora com sinceridade, Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto, se for pra chorar, eu choro, mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto, se for pra chorar, eu choro, mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Ministérios, Deus levanta, obreiros, Deus levanta. Missionários, Deus levanta, adorador, Deus procura. Os olhos de Deus, procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade, Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto, se for pra chorar, eu choro, mas eu não abro mão do Deus que eu adoro. Aleluia, anso louvado seja Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, eu confesso pra vocês que não está sendo fácil pra gravar nesses dois louvores aqui. Um de autoria do irmão José Iris, o poder da oração, e adoradores de verdade que é do cantor Jacimário, né? Por que que não está fácil? A quantidade de pernilongos aqui, meus irmãos. Eu estou do lado do Melhoramentos aqui, ó. É uma mata virgem. Aqui desse lado é Caieiras. Caieiras e Perus, está aqui. Estou bem na fronteira aqui, ó. E pernilongo aqui, está chovendo, hein? Chovendo pernilongo. Vocês já ouviram esse ditado, né? Chovendo pernilongo é aqui, ó. Então, da próxima vez que eu venha pra cá, eu vou trazer repelente. Porque eles estão me comendo vivo. Sai! Sai em nome de Jesus! Satanás! Ah, não! Está difícil, meus irmãos. Povo de Deus, se vocês gostaram desses dois louvores, estejam aí, como sempre, comentando, interagindo aí com o canal do irmão José Iris. E não esqueçam de dar aquele joinha para que o YouTube recomende pra mais pessoas, tá? E da outra vez que eu venha, da próxima vez, além do repelente, tem que trazer água também, né? Que eu comi igual um animal. Almocei, né? Igual um cavalo e não trouxe água, né? Tem água aqui embaixo, mas tem que cavar e não sei o quê. E demora pra... Então é melhor voltar pra casa e beber em casa, né? É isso aí, meus irmãos. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Beijo no coração de todos. Tchau! Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes aqui o local onde eu me encontro, onde eu vim gravar o meu vídeo de hoje. Pra aqui fica pra onde eu moro, o local pra onde eu moro. Descendo aqui pra baixo, é a chácara de um falecido amigo meu, seu Celso. Já faz algum tempo que faleceu. Descendo aqui, ó. E aqui, pessoal, o portão de madeira que vai pro melhoramento. Eu não aconselho. Eu entro aqui, mas eu não aconselho entrar porque pensa no lugar que tem jararaca, cascavel, aquela coral. Eu já gravei vídeos do nosso canal aqui, ó. Indo aqui, passando desse portão. E aqui está a minha motoca. Tá? O violão está aí, ó. Aqui, o tripé com a letra da música. E aqui, mais uma vez, o local pra onde o Irmão Rosselis vai. Vamos embora.